Imagina quantas possibilidades você pode ter numa infinidade de cores de batons como esse aqui. Mas aí você acha, só posso passar ele na boca como batom? Claro que não! A gente vai te ensinar como usar ele como sombra numa maquiagem bem versátil e bem moderna. Tu deve ter um batom líquido na tua casa, não é mesmo? Então, esse batom tu não usa só na boca, tu consegues usar ele como blush, como sombra. E hoje eu vou te mostrar como tu consegues usar esse batomzinho aqui nos olhos. Então vamos lá! Eu vou começar passando o batom com o próprio pincel dele em toda a minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel, pra quem não sabe, é aqui onde eu sinto a bolinha do meu olho, até onde o meu olho afunda, mais ou menos aqui. Em seguida eu vou pegar um pincel. Esse pincel é um pincel bem fofinho de esfumar. Antes que o meu batom seque, eu vou trazendo esse pincel bem da bordinha onde ele terminou, dando batidinhas e puxando pra baixo. Isso vai fazer com que esfume a bordinha do batom. Como o batom é mate, ele seca rapidamente. Então, eu aconselho não demorar muito pra fazer isso. Depois de esfumar as bordas, pode passar o pincel levemente em cima aqui da pálpebra móvel, só pra secar ele um pouquinho. E pronto! A parte de cima já tá feita. Agora eu vou pegar a parte de baixo, só que eu não vou passar direto com o pincel do batom. Eu vou pegar um pincelzinho, um pouco menorzinho, que ele caiba aqui. Vou pegar o meu pincel e passar na pontinha do pincel do batom. Agora eu vou aplicando ele na parte inferior dos meus olhos. Não é dentro da linha d'água, tá? É bem rente aos meus cílios. Então, eu posso fechar até o cantinho interno do meu olho. É legal lembrar que esse tipo de maquiagem, como ele é um pouquinho mais extravagante, ela pede um cílios postiço ou um rímel muito bem colocado, tá? Agora eu vou passar o rímel antes dos cílios postiço. Por que eu passo o rímel antes dos cílios? Passando o rímel antes, ele cria sustentação pra aguentar os cílios postiço. E também, tu não precisa passar rímel em cima dos teus cílios. Isso vai fazer com que tu reaproveite os teus cílios postiço muito mais. Então, como eu vou colocar os cílios, eu não preciso caprichar tanto assim no rímel. Mas, se tu não quiser colocar os cílios, pode passar umas três camadas bem generosas. O cílio está muito em alta, então eu escolhi um cílio um pouco maiorzinho. Mas daí vai de ti escolher o modelo que tu mais gosta. Já aproveitando, vou dar uma diquinha pra tu colar os cílios postiço, tá? Pra quem tem dificuldade. Eu vou passar a cola bem rente o suporte aqui dele. E pode dar uma exagerada bem legal. Principalmente nas pontinhas, que é onde geralmente os danados soltam. Então, a gente dá uma caprichadinha. E o segredo é esperar a cola secar. Como que tu vai saber isso? Quando esperar uns dois minutinhos, tu coloca o teu dedo com cuidado pra não tirar toda a cola. E quando ela começar a ficar pegajosa, é a hora de colar. Então, pra colocar os cílios, eu uso o auxílio de uma pinça que facilita bastante. Então, tu coloca a pinça bem no meio dos cílios, mas cuida pra essa pinça não pegar na cola. Senão, os teus cílios vão ficar grudados na pinça e não no teu olho. E não é isso que a gente quer. Agora, eu vou grudar os cílios bem no meio dos meus olhos. O mais rente possível dos teus cílios naturais. Mas, lembrando que tu vai colar na pele e não nos pelinhos dos cílios, tá? Vai ficar assim e depois, com a ajuda da pinça, eu vou colar as laterais. Pode apertar um pouquinho pra ver se ele colou bem. É importante que tu se enxergue no espelho. Cuida pra não colocar o teu dedo na frente e não enxergar aonde tu tá escolando os teus cílios. Se ficar esse branquinho da cola, que às vezes acontece, tu pode só pegar o teu delineador e pintar bem em cima. Não precisa fazer um delineado, é só pintar a colinha mesmo. Agora, eu só vou pintar a colinha. Só pra não ficar esse branquinho. Então, esse é o resultado da nossa maquiagem com batom nos olhos. E se tu quiser ser mais ousada, também dá. É só mudar a cor do teu batom pra uma cor mais forte. Por exemplo, esse laranja fica lindo agora no inverno e também fica super ousado. Fica uma maquiagem bem marcante e muito linda. Também dá pra fazer com rosa. Pras fãs de rosa, fica lindo também. Olha como dá um efeito super legal também com outras cores. E daí, tu pode ir brincando com as cores da sua preferência. Então, tu pode usar a tua criatividade e ir brincando com as cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.